Música Que vergonha meu velho, que vergonha, que jogo foi esse? Brasiliense 0, Grêmio 0, Copa do Brasil, jogo de volta lá em Brasília, no estágio do Boca do Jacaré, que loucura, que jogo horrível, o Grêmio levou praticamente todo o time titular, fez uma mescla para jogar com as reservas, para entrar contra o Brasiliense, venceu o primeiro jogo de 2x0 e não conseguiu jogar, e aí a culpa é do gramado? Vamos lá, começa pela escalação, nada contra os jogadores, que ele colocou no time, mas assim, ele entrou com o Paulo Vítor, ele entrou com o Wanderson, ele entrou com a dupla de zaga, Joramiel Kahneman e Bruno Cortes, Thiago Santos, Lucas Silva, GPR na frente. A gente, nós torcedores gremistas, a gente analisa esse meio campo, a gente pensa assim, vai dar certo, a gente quer que dê certo, o GPR vai vir num momento bom, ele está evoluindo, o preparador físico está treinando ele, ele vai conseguir fluir, ele vai conseguir dar os passes, ele vai conseguir fazer jogada. E aí no decorrer do jogo, do primeiro tempo, o Jonathan Robertinho pela direita, o Léo Chu pela esquerda e o Ricardinho. No decorrer do jogo, tu vê o GPR parado na lateral, ele fica ali, o mapa de calor dele fica só ali naquele lado esquerdo, ali entre o Thiago Santos e o Léo Chu e o Cortes, ele fica parado naquele canto ali. Parece que ele está protegendo o Cortes, o Cortes não sobe, deixa que eu fico aqui. Não aconteceu, o GPR não aconteceu, e aí a culpa é do gramado. Mas o time adversário também estava com dificuldade do gramado, e o Brasilense conseguiu jogar, saía nas costas do Cortes, saía com profundidade, teve jogo, teve lances na direita, cruzava para dentro da área, eles tiveram lances dentro da área com o Grêmio, tiveram três lances claros de gol dentro da área do Grêmio, e o Grêmio não conseguiu atacar no primeiro tempo. O Grêmio não foi para o ataque no primeiro tempo. É impressionante como foi dificultoso. E aí tu vai para a entrevista coletiva, tu presta atenção, eles falam que a culpa é do gramado. Eu sabia que ia essa desculpa, porque a gente sabe que o gramado estava ruim, mas estava ruim para os caras também, esse estágio não é o deles. Eles não estão acostumados a jogar ali. E aí tu fica pensando assim, cara, os jogadores são acostumados a jogar o gauchão. O interior do estado é pior que aquele gramado. Embaixo de chuva, lodo, barro. E aí, momento do jogo, primeiro tempo o Grêmio não chuta gol. Não chuta gol, o Ricardinho tomou uma pancada nas costas. Eu acho até que ele saiu por conta da pressão do zagueiro em cima dele e não conseguiu jogar, deve ter sentido alguma dor. Entrou Diego Souza no segundo tempo. Saiu o Leuchu e entrou o Ferreirinha. Ferreirinha, esses tempos que ele ficou fora por conta da pandemia, que ele estava em isolamento, perdeu o ritmo de jogo. Não conseguia controlar a bola, não conseguia dominar a bola. Até teve dois lances dele que ele conseguiu criar e um deu na trave que ele recebeu. Mas ele recebeu um lance do Jonathan Robert, que foi o grande destaque do jogo, foi o Jonathan Robert, avaliando aqui pontualmente o jogador. Porque quando o Jonathan Robert melhora no jogo? Quando ele é deslocado por meio. Lógico que já está no segundo tempo, o outro time também já está cansado. De repente a preparação física dele está um pouco melhor e ele consegue sobressair em cima do adversário. E aí ele cria a jogada. Ele recebe umas bolas muito tijoladas, muito quadradas e ele consegue ajustar elas. Então quando o Jean-Pierre saiu e ele entrou para o meio campo, porque ele ficou no meio campo, isolado como centralizado, ele criou dois lances em cinco minutos. Ele lançou o Ferreirinha e um o Ferreirinha jogou a bola, deu uma bola na travessão. O outro ele botou o Ferreirinha para dentro da área. Já mudou a diferença, já deu diferença só ali na situação do posicionamento. Ah, mas aí é porque estava cansado. Não, a gente já viu que ele participou, ele teve vontade de ir para o jogo. Ele tinha coragem de enfrentar os caras, ele não estava com medo de... Ele precisa também mostrar que ele está ali para ser o jogador do Grêmio. Ou ele consegue entender o peso da camisa, sei lá, eu não consigo explicar exatamente o que acontece, por que o Jean-Pierre não consegue jogar e o Jonathan Robert joga, o Darlan joga naquela função, joga bem, porque eles têm intensidade, eu sei, eles têm velocidade, eles participam e se movimentam. O Jean-Pierre não faz isso. Por que ele não faz isso? O Grêmio precisa corrigir isso ou o Jean-Pierre vai ser banco. E aí a gente tem alguém no lado direito para colocar no lugar do Jean-Pierre Robert, para deslocar ele como camisa 10 para o meio armador ou meia atacante, assim como fazia o Luan naquele tempo, que o Luan recarregava a bola do meio para o ataque. Togo as costas. Vai entrar e vai resolver o problema do lado direito do Grêmio. O Jean-Pierre está no meio. O Grêmio vai contratar um meia centralizado? A gente está esperando que sim, mas o presidente disse que neste momento não tem porquê. teria que ser alguém da Europa, porque não tem jogadores nas características que o Grêmio gostaria de ter na América do Sul. Na América Latina não tem, então é por isso. O Wanderson tentou criar alguma coisa no primeiro tempo, não conseguiu. No segundo ele tentou fazer alguma coisa, até chegou à linha de fundo, fez alguns cruzamentos, mas também não passou disso. E o Grêmio ficou no 0 a 0. Ficou no 0 a 0. Aí no finalzinho do jogo, quando entrou o Bob Sim com 41, o Grêmio já estava com um jogador a mais, o time fluiu. O time fluiu. O Bob Sim estava no meio campo, ele saia de trás, ele ia para frente, ele voltava, trazia, buscava jogo, tocava bola com o Jonathan Hopkins, ele ia para um lado, ele ia para o outro. Quando ele entrou, o Bob Sim, ele tirou o Lucas Silva e o time ficou leve no campo. Parecia que tinha dois ou três jogadores a mais no campo. Por que eu já não fiz isso desde o início? Ah, por causa da qualidade. Aí tu pergunta, vai para a coletiva, o Thiago Nunes fala que esses jogadores têm que ir ganhando o seu espaço gradativamente, porque eles não podem ser responsáveis por um jogo decisivo. Cara, só um pouquinho. O jogo estava 40 minutos do segundo tempo, o Futo botou o cara. Com cinco do segundo tempo, já sabia que não ia mudar muita coisa, então mudasse o cara, mudava, colocava os guris para jogar. Bom, enfim, vergonha feita, classificação, classificado para as oitavas de final e a vergonha da desculpa do gramado. Não tenho mais o que falar sobre isso, mas o jogo foi trágico. Então, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e acompanha a gente aí no programa todos os dias, às 10h30, falando de Grêmio. E nós vamos repercutir esse jogo também, hoje, às 10h30, beleza? Se inscreva no canal e deixe seu like. Aqui é Grêmio.